Raça para e duro, o povo vem olhando em cima do futuro O meu cabelo grande, raça para e duro O povo vem olhando em cima do futuro Ele não vê o que deveria ver Ele não crê, não se deveria crê Ele só vê o que não devia ver Ele só vê naquilo que passa na TV O meu cabelo é doido e barata de duro O povo vem olhando em cima do futuro O meu cabelo é doido e barata de duro O povo vem olhando em cima do futuro Ele não vê o que deveria ver Ele não crê, não se deveria crê Ele só vê o que não devia ver Ele só vê aquilo que passa na TV E minha mãe dizia o velho ditado Que macaco não olha pro seu próprio rabo E o meu cabelo é doido e barata de duro O povo vem olhando em cima do futuro Ele se para e quer saber o que eu passei no meu cabelo Mas eles não reparam no seu próprio desespero Eles até querem saber o que eu passei no meu cabelo Isso é muito natural, há muito tempo eu não me olho no espelho Ele não vê o que deveria ver Ele não crê o que deveria crer Ele só vê o que não devia ver Ele só vê naquilo que passa na TV O meu cabelo é doido, rasta para e duro E o povo me olhando em cima do muro E o povo me olhando em cima do muro